Um jogo que gerou muita treta durante anos e anos da sua existência, desde mesmo do 1.6, do que é o mais conhecido, até mesmo o Counter Strike 2, que é o atual. Hoje eu selecionei alguns clipes pra vocês sobre provocações dos BR. Eu não vou enrolar no início desse vídeo, mas se você gostar desse conteúdo, não se esquece de se inscrever e acompanhar, tá bom? Coloca a minha foto na sua parede, mano. Essa é novidade, hein, velho? Vamos, caralho! Vamos, caralho! O Nek pegou os caras de costas tudo, acertou o voo a garrair. A NG na abertura consegue matar o Nek, essa posição é dele, o altar tá protegido pelo KNG. E o VCM para acabar, para acabar, o plano passa para cima, e o VCM faz sua janta, pelo jeito não almoçou, mas a janta está servindo, senhor. Eles tentaram tudo que puderam, o Acor até tomando aquele AWP atrás do Silo, oh, K&G, isso é maravilhoso. Esse cara, ele fica em umas posições exóticas, ele só ele, ele fica em umas posições, juro por Deus, só ele consegue ficar em umas posições. E olha a celebração do O'Plano, e por que não você? Que um comeback, Bins, que um comeback, que um comeback que vem de Kogu e seus homens. Ele está de AW, boa, Xande, é isso, é isso. Vamos levar eles para o inferno! Isso tudo começou com o tecno. Não está na hora desse herói quer acabar? Grita aí, Nilba do Herá! Olá! Começou, começou. Segura nisso, Palmezo! Vamos lá, vai fazer o vestido, Gordão! Vamos dar um beck para ele! O cara vai virar em mim, quem aposta? É que esse cara é um retardado. Vamos ver que o doente vai virar em mim. Ele levou a lado no cara do bombe do Fox, eu não consegui nem tirar nele. Passou no seu direito? Não, 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 não. Ele passou pelo molo. Passou pelo molo. Sim, ele passou pelo meio do bombe. Olha isso. Eu estava dando pra ver. Tá vendo como eu falo pra você aqui? Ele faz o clique, mas não tem o kit, punk, uma balança, entra dois jogadores! Escuta o grito, por que aí vem o Ace. O retake acontece, grita punk! Não é pra acontecer algo assim, hein, FV? Exatamente, é. Ixi! Vixe! Desapreendeu a contar, caramba! E a Detona Game estabilizando o lado CT também! É isso que eu gosto, isso aqui é a lã, isso aqui que é raiz. Linda, Lucão, cara! Isso é a marcação! Ele pega a C4, cai também, o Riot é ponto! Entrega a round de Silva. É isso. Cadê a Blanquinha, que grita porra! Ah, é? Olha só, mano. Ele perdeu o primeiro man. Julio misses. Oh, aqui vem o KILS. Julio, o Knife! O que eles estão fazendo? Por que eles fizeram isso? Isso não tem sentido. Já, já, já. Já, 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 já. Já, já, já. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, 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 já. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! Tá vendo? Ele ainda me deu... Tá um dedo aqui já, eu acho. Ó, subiu o rapão. Ah, dá no chimento, dá no chimento. 2, 2, 2. 2, cara, se prepara de um. Ah... Desgraça! Ah, cara! Ah, cara! 2, 2. Just popping noggins. He's cleared three bodies and the fourth. I didn't, I didn't think it was actually gonna... I didn't think he would actually do it. The two... Não vai ser o nós. Não vai ser o nós. Xerinho, grita agora, Xerinho! Se jogasse o Tanto Fim, grita, a Xerinha. A Xerinha tá em meio, Xerinho. Crita agora! Sonha, erói. Sonha, erói. É muito bom ver as provocações que os jogadores fazem um com o outro Tem vários modos de eu apresentar esse tipo de conteúdo pra vocês Sendo um vídeo dos gringos, dos BRs Então se vocês quiserem mais, deixa o like E espero vocês aqui no próximo vídeo Não esquece de se inscrever pra me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos Valeu, obrigado